Nath Nascimento! Eita, olha o decote! Menino! Dá pra ver o umbigo, né? Ah, peste ou não? Não dá não! Descosturou ou tu fizesse de propósito, né? É o estilo do vestido, Siqueira. E a saia é transparente, ué? De gimeu, já... Ô mulher, tu tem coragem de ir pra uma festa assim? Não, festa não, só pra apresentar, né? Ah, sim, porque eu digo, ó, pai! Primeiro que o cara pra conversar com a mulher assim, o cara tem que conversar assim, né? Ó, é... Mas e aí? Morta, eu digo. Minha filha, mas tá muito bonita, tá muito bonita, muito bonita. É o quê? A joia da Rose? É? O coração do oceano? Olha vocês, tudo vocês... É, rapaz. Olha onde foi parar. Olha onde foi parar, Siqueira. Só que esse daqui não vale aqueles milhões, infelizmente. Eu sei, me engane, mas diga que é o nome, né? Diga as novidades de lá. Então, Siqueira, hoje a gente vai conhecer as três finalistas do Abordo 2021, eu tô sem voz já, tô preocupada, viu? Meu Jesus, hein? É, tô preocupada. Até falei pro meu diretor ainda há pouco, eu falei, eu tô com medo de perder essa voz durante o programa de hoje. Mas vamos lá, né? Fé em Deus, a gente vai conseguir finalizar aqui o programa. A gente acha, a gente procura aí. Pois é, então hoje a gente vai conhecer as três finalistas do Abordo 2021. Então, assim, sempre nessa reta final de jogo, a gente traz uma jurada pra escolher realmente as finalistas do programa. Posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Pode, claro. A Marchadão, aí ela ia, ela ia dizer na hora, né? Ela ia escolher, disse, aquela, aquela. É, ela vai, é, tá, ela... Eu gosto da sugestão. Ela vai, é, é, não é? Eu gostei da sugestão. Ela já, é, 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 hoje tem resultado já? É, hoje o resultado, então no programa de hoje o telespectador vai assistir o desfile individualmente das meninas ali na passarela, de biquíni. Aí a Fernanda Lacerda... Ó, é, meninada, ó, meninada. Nove, nove horas, né? Nove horas. Nove horas, nove horas. Após a crítica e notícia. Sei, nove da noite, meninada. Sinal aberto no YouTube, viu? Sim. Eita, rapaziada, tô com as mãos cheias de cabelo. Ô, menina, você me diga uma coisa. É, tem algum vídeo, alguma coisa pra gente aí, pra dar uma animada aí no povo, pra mostrar alguma coisa aí? Agora não. Poxa, a gente não tem câmera ao vivo direto do Iate. Não temos. Ah, 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 ah. E eu quero até aproveitar, Siqueira, e me despedir, porque hoje é a nossa última interação dessa temporada. Eita, acabou. Ah, poxa. Ei, amanhã você não vai interagir, não? Amanhã? Não, a gente não vai interagir amanhã. Só quem trabalha, nós somos nós mesmo, né? Nós somos otários, mas a gente trabalha ao vivo, né? Réveillon, que é o primeiro aqui, né? Né? Só a gente vai trabalhar. Olha que negócio bacana. Mas, rapaz, graças a Jesus, né? Siqueira. Ô, Nath, desde os três finalistas, já abre a votação, já? Já abre a votação. Então, hoje, as pessoas vão conhecer as três finalistas e a gente já vai abrir a votação. É a grande final. E a vencedora, quem vai levar aí a coroa de rainha com 50 mil reais, a gente vai descobrir no domingo e o público que vota, Siqueira. O público que escolhe quem eles querem ver como vencedor aí dessa edição. Muito bem. Ô, Nath, se eu fizer uma pergunta, você não fica amagoda, não? Ai, meu Deus, o quê? Esse vestido, esse corte não é pra botar nas costas, não. Eita, aperta agora. Ela foi assim. Peraí, calma, calma. Porque, normalmente, Laura tem um desse, e fala assim, fecha aqui, meu filho. Peraí. Não é? Vem aqui, me bate aqui. O que é? Não pode ter sido o estilístico encerrado, né? É, olha, você botou o contrário, Nath, né? Porque, na minha casa, minha mulher, é um negócio desse, o fichiclé começa, né? Vai bater aqui. Gente, eu... Fecha aqui, minha avó, aí o Tami. É, mas... Pera. Tem alguma coisa errada nisso agora, né? Tu acha que essa parte da frente era pra ser atrás, é isso? Como? Olha. É isso? Normalmente é assim, né? Porque esse corte aí... Ahn. Né? Né? É. Olha, deu uma voltinha, deu uma voltinha, deu uma voltinha. Não é não, Siqueira, isso aqui é o decote mesmo, tem bojo aqui, entendeu? Hum, deu uma voltinha. Tá tudo certo aqui, ó, também. Tá noce. Também é, tu bem é decotado aqui, ó. É uma cortina, né? Ué, ué, ué. É uma cortina, né? Abra os dois lados de teatro, assim, né? Olha, mas tá bom, minha filha, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Isso numa festa não dá certo, não, isso dá confusão. Não é não? É, não dá não, dá não. Não dá não, mas não. Mas só pra televisão, não é, minha filha? É um estilo de vestido hot paint, que tem essa transparência. Hot o quê? Hot paint. Olha, hot paint, paint, é... É, 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 mostra os peitos, né? É, 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 peito, peito hot, peito quente o nome vestido, né? É, 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 tá bom, minha filha, tá lindo, Deus abençoe, se cuide, viu? É, se cuide. Eu, minha mulher, segue um negócio desse, não deixa de jeito nenhum. Eu digo, venha logo um grampeadorzinho aqui, venha. Venha, faça graça não, venha. Já um grampeadorzinho, ou bota um chale, é, ei, um chale, uma manta aquela de sofá, eu digo, bota, botar, senão você não vai nenhum. Comigo, desse jeito, ô, nada, o garçom olha, é, vai querer o quê? Eu diguei, eu tô aqui, sim, mas, diga aí, duas pedinhas de gelo, duas pedinhas de gelo, digo, olha pra mim, olha pra mim, o garçom, né? Olha pra mim ali, aí, 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 tá feitinho bonito, é, é confusão, pô, é confusão, né? É, não é? Tchau. Feliz Natal. Se queiram, Feliz Natal, muito obrigada, viu? Juízo, viu? Por ter deixado aqui a gente sempre interagir, né, por ter aberto espaço aqui no seu programa, você sempre maravilhou, você sabe que você morou no meu coração, você e sua família toda, né, então, assim, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tudo de maravilhoso na sua vida, você é um cara merecedor de todo o seu sucesso. Bondade sua, muito obrigado pelo carinho, você sabe do amor que eu tenho de pai com você, seu pai se identifica muito comigo, com a minha família, e é por isso que a gente se dá bem nesse sentido. Com certeza, é verdade. Se cuida, Feliz Natal. Beijo, Ceci. Mande pro Elenco, um beijo também pro Elenco, rapaz. Um beijo pro Elenco, o Toalha Poder disse que também não gostou da minha roupa. Calma aí. Ele falou. Ei, você casava? Nesse jeito, minha palma. Olha. Ei, ei, ei. Ele ainda quer casar ainda, não é? Eu quero. Não sei não, não sei. Eu mesmo, eu mesmo, né? Beijo, viu? Deus abençoe. Senhoras e senhores, eu vou pra um rápido e breve intervalo comercial. Então...